salve salve aí pessoal começando aqui mais uma gameplay aqui no indiana jones onde tem imperostombe e bora lá continuando da onde a gente parou né no vídeo anterior foi aqui então bora já tem um carinha ali calma aí meu nobre beleza ali já que tinha clássica do jones só para rir bota a base né tome eita porra e aqui nice mais um carinho opa quase hein nada mal cara e aí e aqui americano aí ó tome e aí e aí e aí calma aí Au, ai, 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 esposa, esposa Por aqui Opa, calma É isso. Nice. Deixa eu vir aqui primeiro. Aí, tem somzinho aqui pro outro revolver. Beleza. Pra aqui, fim da fase. Pra cá, dar o escotinho aqui de novo. Beleza. A história é boa, mano. Deixa eu ver. Mais ou menos. Ok. Resolveu. Não tem nada aqui, haha, cara, também não, só as caveirinhas mesmo, e a imatilha, padrão, e, olha campeão, vai! Ah, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Puxa ele! Isso! Nice! Opa! Não! Ai! Tome! Sou eu, princesa! Tome! Empurradão! Caraca! Caiu todo... Ficou é menor! Todo bugado no chão! Relaxou, né, mano? Relaxou, bugado! É isso aí! Opa! Calma! Chicotinho! Calma aí! Nice! Puxa aqui! Ai, ai, ai! Aita, Jesus! Quase! Puxa! Preciso pular aqui, mano! Dá um medo caralho, mano! Tu é doido! Tem que descer um pouco! Boa! Nice! Puxa! Pega a pistola ali! Tome! Relaxa aí! Pega! 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 ai não tem nada aqui e aqui e nada também opa isso aqui munição e é isso e aí 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 a porta vai abrir ali beleza e aí 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 Vamos pegar o dinamite aqui. Vai daí. Toma uma agulha aí, vai. Precisamos. Eita, cara. Cara, aí é estilo, hein, parceiro. Ainda cai tomando água ainda. Isso aí, eu perdi meu chapéu. Perdi não, tá aqui. É, viu? Tem que afastar bastante, cara. Explosivos aí. Daquela distância ainda pegou. Puxa aí. Ixi, ainda faz. Pois então é isso, pessoal. Vou ficando com a gameplay por aqui. Calma aí. A carinha vindo. Pronto. Vou ficando com a gameplay por aqui então. Nessa parte aqui. E até o nosso próximo vídeo aí. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu. Thanks for what. Tchau. Tchau.